Nossa, sabe aquelas unhas que você acha que não tem jeito? O único jeito é só arrancando e jogando ela fora Seus problemas acabaram, o produto tá abajara Se é abajara ou não, não sei, mas só sei que funciona Meu irmão, pai, que a tiguria, depois de alguns minutos Ou talvez horas, quando viu o procedimento Como a unha fica, fica facinho da remoção E ela não sai totalmente, só a camada fina que fica em cima Provavelmente é a unha, fica mais fácil de restaurar e recuperar a unha De que você arrancar ela toda pela raiz Pra depois ela vir crescendo aquela coisa feia, entendeu? E aí não, ela só dá um piquezinho Já foi, voltou ao normal Que categoria, hein? Nossa, e se vocês gostam de conteúdo assim Deixem aí no comentário dizendo que gostam Vou postar mais hoje assim Que geralmente eu posto mais de cravo, espinha, cistos Pelo encravado E etc Se vocês gostarem, dá dica, pai